Bom dia, alunos do sexto ano. Hoje nós iremos iniciar mais um aulão de resolução. Através do livro do Positivo, volume 1, você vai abrir na página 49 a questão 4. Questão 4 diz o seguinte, o professor de ciências formará grupos com 36 alunos do quinto ano e 42 alunos do sexto ano para visitação em um museu. Cada grupo deve ter a mesma quantidade de alunos, mas sem misturar os alunos do quinto ano com o sexto ano e sem deixar ninguém de fora. Considerando que cada grupo deve ser formado com o maior número possível de alunos, determine, letra A, quantos alunos o professor de ciências colocará em cada grupo. Então essa é uma questão de divisão, onde eu vou ter que fazer, primeiro eu coloquei aqui as informações, que o quinto ano tem no total 36 alunos e o sexto ano 42 alunos. E eu vou encontrar os divisores de 36 e os divisores de 42. Quais são os números que são divisíveis por eles? No caso, a divisão tem que dar a exata. Os divisores de 36, número 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. E o 42, 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 e o próprio 42. O maior divisor comum, o máximo divisor comum entre eles, porque ele fala o seguinte aqui, considerando que cada grupo deve ser formado com o maior número possível de alunos. Então, para eu saber quantos alunos terão em cada grupo, eu preciso encontrar o MDC. O divisor comum entre eles, o maior, é o número 6. Então, cada grupo terá 6 alunos. E na letra B, quantos grupos serão formados com os alunos do quinto ano e do sexto ano? Do quinto ano, eu tenho um total de 36, que eu vou dividir pela quantidade de alunos no grupo. E no sexto ano, eu tenho um total de 42, que eu também irei dividir por 6. 36 dividido por 6, vai dar 6 grupos no quinto ano. E 42 dividido por 6, vai ser igual a 7 grupos do sexto ano. Então, até a próxima resolução de questões. Tenham um ótimo dia!